Tamo live, tamo live, tamo live Nossa, minha amiga vai tá uma bosta, hein, Chacal, cê tá louco Quero ver os, quero ver os Já liga o celular aí, já Oi? Já liga o celular e deixa na live Ih, mano, eu tô sem bateria Nossa senhora Fala, Zemate Grande Nutella tá dando um salve Ah, ele tá me chamando pro grupo lá, falei que não dá pra mim entrar lá agora, que eu tô no bate-papo aqui Não dá, Zemate, porque ele tá te ouvindo Eu acho Ah, ele tá me ouvindo? Tá Perguntei se ele tá me ouvindo Tô jogando pelo PS5 Nutella Tô jogando pelo PS5 Nutella Porque daqui a pouco já vou ter que sair Os dois jogos de conquista, olha lá Nem chama, neguei Eu achei que ele tava em partida, mano Daqui a pouco não sei se eu não sei se eu não sei se eu não tinha voltado a jogar Smite Você comprou o Xbox? Caralho, nutella Se eu não ouvir a casaca meme, mano O maluco falou que é de Playstation 5, os caralho, só papo E o Playstation 5, eu não tenho E aí E aí E aí E aí E aí Boideira E aí E aí Ele já tem um pacote vai dar de linha velho Pena que eu não tenho vez o skin É só pode dar nos 0800 cara Gastar dinheiro com isso aqui não O que é que é o Zemate? O Zemate. Nada, pô. Eu tô level baixo. Minha conta não linka não, Zemate. Então, o boneco tá level muito baixo. Filha da puta, fai meu mana. A sua esquerda, torre. Eu preciso da junglebop. Nossa senhora! Meu Deus! Tá nato, você é uma mula, cara. Eu preciso da junglebop. Estou perdendo um farm na lei. Ajuda eu aqui. Obrigado. Ok. E os carlos sabem? Cuidado, esquerda. O inimigo está perdendo, esquerda. Um inimigo está perdendo. Ajuda o inimigo. Ajuda o inimigo. Tá nato, você quer ficar de baba? Você tá o que? Você tá midi? Ou o Han apanhando? Um aluno está perdendo. Eu tô... Eu tô midi. Não, eu tô midi. Eu tô... Eu tô do... Eu tô meu. Eu tô do... Eu tô do... Você tá me atacando. Você é de... Meu Deus. Obrigado. Hum... Não tem problema. Não importa se os caras sabem jogar, não é? É, mas não é. Não importa se os caras sabem jogar não. Não, é? Ejibelona não. Poucas ideias. Nossa, esse titanatos, velho. Vai morrer. Olha lá, Fidanon. Ah, nem... Oh, na metade. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. Eu não tenho medo. Eu entendo. Minha delônia, talvez, essa conta vai ficar positiva, hein? A CIDADE NO BRASIL Ah, eu também não sei não. Eu digo que eu tava jogando certinho, uma vez que eu vou jogar, legal. O cara tava com dois level a mais que eu, mano. 3 barra 0, bom dia esse Arnaldo. Não tem razão para se manter. O que você vai jogar agora? Um inimigo foi jogado. O que é que milagres é mate? 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 Vamos fazer isso. Jango Shaka. Ah, eu vou ter que ocupar a minha lane, Edge. eu acho que vai cara nunca nunca brinquei de boa de luna quando comecei a jogar sério né eu não sei não vai de base O que é isso? Seu time foi destruído no meio. A gente vai ter um jogo de um jogo de jogador. A gente vai ter um jogo de jogador. Só vamos, cara. Me fodeu! Só vamos, qualquer hora. É que o pai de um bem, que eu acho que é o jogo. Vem, vem, vem que tá... O Syla chegou aqui também. Rally, aqui! O que é o jogo? O que é o jogo? Vem, vem, vem que tá... A Scyla chegou aqui também. Não tem arma que se atingiu! Caralho! Como é o meu KS? Caralho, a Scyla tá bom. Obrigado! A sua time tem destruído a torre de inimigos. A torre de inimigos. A torre de inimigos. Agora o único personagem que eu me entendo é a Velona. Cuidado com a torre, velho. Tu tem skin? Não tem. Pior que eu tenho, velho. O PS deu o pacote. A torre de inimigos está em atingir. Caralho, que bosta! Meu Deus, eu posso zoar! Mas não tenho tanto igual você não. Mas eu não tenho tanto igual você não. Ah, eu nem tenho nada também. Entendeu o Shig? Tá ossado agora. No Código eu tenho umas skins lá agora. Aí sim. Eu vou roubar essa porra aqui. Um inimigo já deixou o jogo. Ihhhh. Ah, os caras estão desquitando já. Os caras já estão tiltando agora, logo de cara. Aí é bravo. A sua time tem destruído uma torre de inimigos. Pegue essa peça de inimigos. A fortuna. Pegue essa peça de inimigos. Ah. Se você for no enderro. Não vou como para que você se desculpe. Não vou parar OK, eu não vou parar. Ahn. Ai. Nem. 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 Não. Nem. Esse cara já começou bem já Cê viu? Deixa o like né, deixa o like Deixa o like, eu sei o que é um babaca É, por favor Denuncia o... O Hadski aqui toda partida Deixa o like, amor, deixa o like, viu? Ai sim, agradecido Ela falou que você é noob, tá? Chocando X1 ninguém quer, né? Ô Nutella vai entrar? Vai entrar aí Nutella Chame ele aí Ele não tá no nosso clã mais, o cara saiu É, então acho que não deve chamar ele não, né? Nosso clã tá só os original mesmo, véi Nem os original pra te falar a verdade Quer ver, ó Tá só eu Eu duas vezes O Raí que é meu sobrinho O Shin e tudo, véi Nossa, nosso clã tá com... Caralho Não sei se o Nutella vai entrar ou não Senão vou começar o outro aqui Ah, mandei o convite Vamos ver se ele vai... Um minuto e quarenta e poucos Ah, ele tá no YouTube Ele tá no YouTube, eu acho que ele vai vir então Vem encher o Zmart Chama lá, chama lá Oigato X1 Valendo Console C Eu acho que eu perdi o nome todo mundo, mano Oh, as a via Só de alguns que eu fiquei E aí? Jão Jão Vlogs Quem que esse Grêmory ali? Rias Grêmory É o amigo meu que joga no Play Entrou um calango ali, é o Zmart? Não sei, é? Vamo ver É Caralho, level 88 e level 131 Que isso Fala pra ele ficar no áudio do jogo assim Ele é chupeta Ah, é pra editar já? Oh, mano O Smite no PS5 é muito zoado Fica com pop-in, Ed No lobby, velho É muito nojento Como assim? Carrega as texturas No PS5, cara Aham É, viu? Por isso que eu falei pra você comprar o Xbox One Eu tenho os dois, mas não jogo Por isso que eu falei pra você comprar o Xbox One, cara E o FAT Hum Esperando o Fallout de novo É só aceitar, galera Não tô ouvindo no tema Também não Mandei mensagem pra ele no Xbox Tem que ver as conquistas do Smite pra ver se eu consigo platinar Ah, ah Platina Fallout 76 Jogo Bomb de Mace X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X É outro cara que eu também jogo no Play É outro cara que eu também jogo no Play É outro cara que eu também É outro cara que eu não sei É outro cara que eu tenho 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 É outro cara que a gente compra na parede Se você ver a live Você vai ver o popinho Quando mudar de personagem Aí ó O remake do Ares ficou bonitão né Ele falou que não tá escutando também Aí é tenso Esse popinho nada fica bonito Ah eu caí jungle Fudeu não vai ter servo nessa partinha Me respeita cara Eu caí do que? Ó Nutella tá apareceu agora o áudio Da Nutella ali ó Nutella é o hacking né É o É Ó o de Fenrirzera né Não tem mais skin Ragnarok Que triste Valeu John Vox Valeu John Vox Até mais tarde Escolha Chicago Escolha Porra vai de Medusa pode ser Medusa Medusa você joga bem Eu vou atalho Pô não lembro qual ADC que você jogava bem Vou colocar a skin que você me deu ainda É isso aí Caralho Maestria 40 de terra 40 de terra Esse aí é guerreiro Chacalho Chacal deu stop win lá no bagulho do robô lá no Aí sim Na demo né Na demo Mas a demo usa dados reais Pô Não quer diferenciar que você não ganha nada É assim Minha mãe achava que quando tava na demo Que tava ganhando na demo Daí eu colocava no Na real eu perdia Ela achava que tinha bagulho Falei não é nada a ver É o dia Liguei de novo lá Porque eu não tô perdendo nada Vamo lá Mercúrio Tem que fazer anticura hein Eu já sou anticura Chacalho Eu nunca sei que item eu faço pro Fenrir de primeiro item Vem Fazer slow Esse cara lá é level alto agora? Não sei Possivelmente Eu não tô me entendendo O Zemach é quem? O Zemach é o O Zemach é o No Zemach é o Vambora fazê-los já morrer Vambora fazê-los já morrer Ah, o Guilherme puxou aqui Vai morrer ai meu filho Nossa O Silvão é chato e a mansão Morgan Joga A jungle Ah, jungle Pô, eu não sei como é que funciona a rotação mais Caralho Os caras devem estar level alto e nós aqui Os caras devem estar level alto e nós aqui Os caras estão level alto já Os caras estão level alto já Os caras estão level alto já Vai morrer Volta 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 Vai jogar com muito caras level alto não Vai jogar com muito caras level alto não Os caras já estão level 3 já O O que é isso? Oh, cara, pera a vida inteira, velho Vou conseguir upar, cara Porra Porra Atacar Ai, caralho Atacar, laser Como, meu amigo? Como, na terra? O Zemart deve estar ativando o controle Não sou babá Não sou babá não, cara Tu pegou um de porra A Nif saiu, hein Agora eu tenho que ficar Agora eu tenho que ficar Vou ficar De babá na sola Amassado, velho Não consigo O papo que eu tenho que Ah, eu não consigo o papo que eu tenho que ficar rotacionando Ah, porra da Da Mulan já tá afidada Já Ai, não tanca não, cara Ah 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 Não tem um level, cara Cadê o anticura Cadê a galera com o anticura aí Ah Ah Cuidado, Ed Não dá pra tancar não, guys Ai Mu cesa Meu Deus Ah Fica Ai Ah Oh Eu vou colocar a base Por quê? Volta a terra O meu coração tem a força Não tô conseguindo um par, velho. Precisa 0 barra 7, esse cara tá level alto. O Nave tá no jungle direito, hein. Não consegui não fazer buff de nada, velho. Todo mundo no mid, cara. Tudo mid essas porra. Fala pros caras botar vigia. Vigia de graça os cara tá botando. Ó Nutella, vai morrer aí, ó. Vou lá, vou lá segurar a direita. Tá. Defenda a direita. No meu caminho. Tela não vai não, Nutella. Porra, não. E não, Zemate. Tá level 6 atacando o cara debaixo da torre, velho. Porra. Foda-se também a lane de todo mundo. Vou upar. Ficar acompanhando a team fight só tô tomando no cu. Não tô fazendo nada, velho. Ah, tem que farmar, mano. Os caras ficam só brigando no... Não, Nutella atacou a mina embaixo da torre, velho. Não dá pra tretar não, velho. Ah, o Mercurio tá fazendo minhas jungles tudo, velho. Ah, o Mercurio no mid. Não se preocupe sobre isso. A terra joga bem. Ah, o Mercurio tá jogando bem, né? Ah, o Mercurio tá jogando bem, né? A gente tá subindo. O inimigo tá perdendo. Pô, você nem se repedecer aí. Deixa acalmar. O que a gente tem que fazer de cura, velho? O que a gente tem que fazer de cura, velho? É só de cura, velho. O que eu vou fazer de cabeça? Ah, velho, eu não vou fazer de cabeça. Ah, velho, eu não vou fazer de cabeça. Ah lá, velho. O boneco nem level 10 direito, mano. O boneco nem level 10 direito, mano. Detalhe, eu nem pedi jungle. O jogo me deu jungle. Eu tava mid e solo. Não, velho. Ela deve tá muito pistola. Eu tô indo até. Ah, eu não acredito que você faz isso aqui. Você vai até. Né? 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 Eu me lembro. Né? 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 Fun. Uي name? O QHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHkuHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH identitiesestly Quando você parar de fidar a solo, talvez você ganhe a Diago Booth. Porra. Mano, olha a Nutella. A Nutella tá 0 barra 4, véi. Tudo bem que eu tô 0 barra 2, né, mas porra. Vou ficar acompanhando o teamfight no começo de jogo, véi. Não tanca, não. Se eu soubesse que ia ser putaria assim, eu não tinha pegado Anubis no jungle. Acho que a Nath tá indo aí, mano. Eu vou bater essa torre aqui, hein. Retreat, middle lane. Eu preciso de um piloto de alguém. Ixi. Ixi. Ah, véi. Um alí. Um alí. Um alí. Ok. Tô forte. Tomei. Tomeipesa um palco! Tomeim quero. Tomei Sounds. etspectives things... Eu vou voltar, já deu o que tinha que dar aqui, né? Nossa, Nutella! Nutella vai quebrar o controle. O que aconteceu? Olha lá! Olha lá! O bicho tá muito afidado, velho. Eu com item de defesa não tô tancando. Só vai! Vaza, Nutella! Vaza, Nutella! Pega aqui, ó! Pega aqui o que tá doente! Ae, boa! Ah, essa nem adianta, mano. Volta, volta! Volta, volta! O inimigo tá perdendo a esquerda! Boa! Só assim, velho! Só assim, velho! Só assim pra matar, velho! Porra! Cadê o anti-cura, velho? Não consigo nem fazer item de anti-cura, velho. Não consigo nem fazer item de anti-cura, velho. Nutella, agora se eu não levar a sua base, cara... Não se preocupe sobre isso! Ah, vamos bater aqui, Morgana! Caralho, meu passaporte! Cuidado, Ed! Cuidado! Cuidado! Cuidado, Ed! Eu marco meu tempo! O Ultimate está pronto! Deixa eu lhe moscar que ele vai devagar! Ah, não alcançou, mano! Recurra, recurra! Recurra! No meu caminho! Tô alcançou! Todo mundo no mid, cara! Que isso, cara! Que ridículo isso! Caralho, mano! Você se viu vontade de hack? Você tá doido, corre mais que o... Não dá, cara! Tô fazendo... Não dá, cara! Tô fazendo... Ai, ai... Eu vou fazer só item de defesa, véi! Acho que eles vão fazer irguinha lá, hein! Compre vigia, Ed! Ah, a minha vigia tá lá no mapa já! Eu vou comprar na próxima! Ah, deixa eu levar essa porra aqui! Não! Atira não, Morgana! Você acha que eu sou o Zematch? Atira! Atira! Ela foi pra esquerda! Tô level 11, cara! Não consigo fazer nada! Passa a torre, eu não tô conseguindo! Não consigo fazer nada! O que você chama de pôr quando chove? Essa é a minha! Morrer, eu vou morrer! É! Não consigo fazer nada! É! É! Não consigo fazer nada! Tem que pegar o level, véi! É um guarda! Tem que pegar o level, véi! Jogar com vocês é só prejuízo, mano! Você quer essa fã de mim, Chacau? Porque os caras ficam com a conta muito alta, eu não consigo tancar Ah, eu tô indo bem até, eu acho Zemart eu já não posso dizer o mesmo, né, Zemart Ó meu level, mano Muito difícil Chega um pouco, vamos farmar um pouco Nossa, o cara tá aqui, velho Esse eu roubo Roubamos? Não Ah, mas os caras ficam sem... um sentinho O bicho tá muito tanque, velho Tá nem um Guyu, velho E o Guyu, com cura, consegue tancar ela Cuidado, agora deu ruim Eu vou empurrar a esquerda aqui, hein, os meninos estão aqui já Esquece de comprar vigia, né, agora eu vou fazer uns itens de ataque, velho, porque porra Eu coloquei lá já, faltou a mãozinha Eu aclamo isso Os anticura agora também Você não está ouvindo, né A Morgana tá vindo, Zemart Vou não, vou não Agora eu não vou não Os caras estão me chamando pra Fortnite O que você está vendo, Zemart Zemart Chegou! Oh, o doidão ta indo ai, oh! Oh, o doidão ta indo para o Zemate e ele volta pra brigar, mano. Esperaria algo menos? É que eles sabem que eu sou briguento, né mano? Daí eu tava batendo os caras, mas ele fugiu, eu me vi ferreiro. Ah, mas agora estamos mais equilibrados. Vai, vai! Cuidado! Depende da linha esquerda! Esse é o mais vivo depois. A sua esquerda torre está sob ataca. Nossa senhora! O que foi? Ficou a eles a calça? Não. Não defende ele. Não. Ah, filho da caralho, o cara é de Osasco, véi. Nós não vamos cair! Vamos cair na terra! Ai meu Deus, eu vou morrendo! Da puta! Só um demate que ficou ruim Você invita lá na torre A legenda que está atacando É o que você está falando O que você está falando? O que você está falando? Eu preciso pegar o Lego O que você está falando? É, para de perseguir O que você está falando isso? O que você está falando? Os caras estão te lutando O Zemate não pode ver uma vida curta lá Ele vai lá Tchau Zemate Tchau Zemate Um alívio que foi escravo O time Retrute! Eu vou te acessar em uma vez Eu vou te acessar em uma vez Eu vou te acessar em uma vez O que você está falando? O que é Big Off? Soviato? O que? Nem vi O que? Nem vi O que? O que é grande? O que? O que? O que? O que? Não dá pra ficar concentrado não, velho. No chat, querê. Vê, que tipo de streamer que é você que não vê o chat, seu viado? Tipo de streamer que... Que não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A Morgan veio, ó. Tá achando o que, Morgan? Sou o Zemat não, caralho. A gente precisa de barras. Ah, vá. Sério, o que a gente precisa? Nossa, eu nem precisava colocar essa VG aqui, né? Nossa, eu sou muito doido. Precisamos colocar ela no Gigante lá, mano. Eu marco meu território. Tá na mão. Calma aqui no Drunk, esse cara. Olha o Nutella, olha o Nutella. Gang Bang, ela... A Morgana, a Morgana que tá ali? Mercúrio. Eu vou atacar na linha esquerda. Nossa, o Nutella agora. Atacar! Vá, 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 vá! Enfimando a linha esquerda. Bem, isso não é bom. Eu vou atacar na linha esquerda. Só assistência, cara. Não vou jogar com vocês não, cara louco. Atacar na linha esquerda. Não vamos su74. Eu vou atacar na linha esquerda. Descubra-se! Exit! Descubra-se! Consegue puxar a Neite, Chakal? Consigo! Não foi a Neite, mas foi uma! Não, não, não. Descubra-se! 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 Que é o meu judeirão! Descubra-se! 3 segundos! Vem com o pai! Quando você passa isso em 1x1, vai virar! A gente passa com o pai! O ultimato está pronto. O ultimato está pronto! Nossa! Nossa! Que bom! Eu perdi uma alcança! Eu sou um colega! Eu sou um colega! Ah, que bom! Ah, não! Tchau, eu tenho escape! Agora vai! Ah, eu fiz... Foi mal, tipo. Caralho, mano. Não, acompanha mais o Edge. Não, não pegou alcance, mano. Não, acompanha mais o Edge. Na moral. Que mara-mota. O que é que pariu, velho? Ah, mano. Foi mal. Ah, a Chacol está ligada, né? Que o servidor é daí, né? O cara está lá perto, mano. O cara estava pertinho. É que, tipo, se eu fazer só um tipo de cara, os cara viram, tá ligado? Eu tenho que olhar para trás e mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Não se preocupe. O ultimato está pronto! Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. O ultimato está preso. Nossa, vai dar ruim lá, hein? Não tem dúvida. No. Perim, Zemate. Perim, Zemate. Perim já! Perim, Zemate. Perim, Zemate. Perim, Zemate. Ai não, Nutella. Pra cá, pra cá, pra cá. Perim, Zemate. Perim, Zemate. Perim, Zemate. Tava low rank. Tava low rank. Tava low rank. Tava low rank. Bota MG ou story. Eu não tinha vigia agora. A Nath mandou um salve, hein? Ficar junto, né? Nutella, pelo amor de Deus. Ficar junto do clã. Ela viu que eu to mitando, né? Eu vou o critico agora. Foda-se, não vai ter dívida. Eu preciso do jungle bot. Vou derrubar, vou derrubar à direita agora, hein? Ataca na torre direita. Obrigado. Você está bem-vindo. A gente não fez a alien nenhuma vez, né, mano? A gente tava tomando saprica até agora a pouco. Olha o bicho aqui, ó. Nossa, tentei dar KS, velho. Não vi, Zemate. Não vi, Zemate. Olha o Mercúrio. A terra ficou na minha frente, velho. Pra mim não pegar o kill, velho. Que desgramada. Ela ficou na frente pra mim não pegar a kill, velho. Eu não tava nem queria matar ele. Caralho, mano. Caralho, cara. Eu não tava nem queria matar ele. Tira... Que é eu, pô. Caralho, que partida sofrida, velho. Fala pro Zemate fechar a saída do grupo do Xbox e fechar abrir o smite pra ver se o áudio volta. Manda mensagem pra ele. O Xbox vai espetar aqui. Vai bugar o teu jogo também. O Xbox todo bugado. Ele vai reiniciar lá, Chacal. Tá ouvindo? Tá. Não vou puxar nada, não. Tu falou que vai reiniciar lá pra ver se desbuga. Que essa luz do Xenic nunca volta. Que essa luz do Xenic nunca volta. né, velho. Mano, que partida suada, velho. Caralho. Achei que nós ia perder. Eu também. Pô, o Zemate tava me dando muita raiva, velho. Cara, no começo eu tava muito triste, velho. No final também. Zueira. Não, homem. Bancada, mano. Viu o que ele fez comigo aquela hora lá? Eu fui lá. Dando tiro pra ele voltar pros caras recuarem, tá ligado? É o cara maluco. Vai, vai e vira dos caras, mano. 6-2, típico. Ah, a skin do lobo do Odin tá muito bonita, velho. Pena que tá popinho, velho. Vê a live pra você ver o popinho do bagulho. Que ridículo que é. Bem na skin do lobo pra você ver, ó. Demora muito pra carregar a skin, velho. Muito feio, velho. Ridículo isso. Playstation 5. Olha lá pra você ver o jeito que tá a skin do lobo. Só olha a live. Ainda não carregou até agora. Minha internet aqui tá triste também. A gente só ganhou porque a gente tinha... A Terra jogava muito bem, velho. A Terra e a Morgan. Que porra. Caralho, cuzão. Eu não joguei bem, não, seu viado. Você jogou bem. Mãe. 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 Porra.